Isso se usa por três noites para rejuvenescer e deixar sua pele completamente limpa. Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você também gosta de cuidar da sua saúde com remédios naturais, já deixa um gostei aí no vídeo. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Com o passar do tempo, toda a pele vai perdendo elasticidade. Isso é inevitável. No entanto, podemos atrasar e até mesmo reduzir os efeitos que a velhice causa em nosso rosto. Por isso, resolvemos compartilhar com você uma máscara facial para combater pés de galinha, rugas e outras marcas indesejáveis. Tudo o que você precisa são de dois ingredientes simples, clara de ovo e colágeno. Para quem não sabe, a clara de ovo não só deixa a pele mais bonita, como também nutre com vitamina A e E. É um verdadeiro milagre! A clara tem efeito tensor na pele, o que é ótimo para combater a flacidez, impulsionando a produção de colágeno no organismo. Quanto ao colágeno, ele também ajuda a esticar a pele, além de hidratar e fortalecer. Veja como preparar uma das melhores máscaras caseiras para tratar a pele e deixá-la com uma aparência sensacional. Ingredientes Clara de ovo Uma colher de sobremesa de colágeno em pó. É vendido em lojas de produtos naturais. Modo de preparo Coloque a clara de ovo numa vasilha de vidro e, em seguida, adicione o colágeno. Feito isso, mexa bastante até formar uma pastinha homogênea. Depois, é só aplicar no rosto com a ajuda de um pincel. Aplique bastante, mas se sobrar, guarde num potinho de vidro com tampa dentro da geladeira. A máscara deve ficar em seu rosto até que seque completamente. Você vai sentir ela esticando a pele. Isso é normal e não causa nenhum dano, pois os ingredientes são naturais e sem efeitos colaterais. Retire lavando o rosto com bastante água fria. Aplique três vezes por semana, sempre à noite. Os resultados não vão demorar a aparecer, pode confiar. Em pouco tempo, você estará com uma pele mais jovem, com muito mais vida e as rugas bem atenuadas. E o melhor, gastando quase nada. O que está esperando para começar o tratamento? Mas atenção, por segurança, faça um teste antes de aplicar, para descartar qualquer risco de reação alérgica, que é muito pequeno. Aplique um pouco na pele e espere alguns minutos para ver se ocorre alguma irritação. Certamente, não haverá irritação nenhuma e você vai poder usar com toda a segurança. Esse teste de alergia, é bom que se diga, é comum e deve ser uma prática sempre que aplicarmos qualquer produto em nossa pele, mesmo os naturais e caseiros. E aí, gostou das dicas de hoje? Então, se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. Fica com Deus e até o próximo vídeo!